Bauru de maionese Para a massa vou utilizar farinha de trigo 1000 gramas Leite 300 ml Óleo 150 ml Ovos 150 gramas Açúcar refinado 100 gramas Sal 25 gramas Reforçador 15 gramas Fermento biológico seco 25 gramas Iniciando o preparo da massa vou colocar na batedeira os ingredientes secos A farinha de trigo Fermento biológico seco O açúcar refinado O reforçador O sal E vou deixar misturar por 1 minuto em primeira velocidade Agora vou adicionar o restante dos ingredientes Os ovos O óleo O leite vou adicionar aos poucos Deixar bater por 3 minutos em primeira velocidade Depois passar para a segunda velocidade E deixar bater até ficar uma massa lisa e enxuta Cheguei no ponto desejado da massa Agora vou levar para a mesa e deixar descansar por 20 minutos Enquanto preparamos o recheio Para o recheio vou utilizar Apresuntado 300 gramas Mussarela 300 gramas Tomate 200 gramas Maionese 200 gramas Cebola 50 gramas Cheiro verde 30 gramas Orégano a gosto Preparando o recheio Preparando o recheio do bauru de maionese Vou colocar em uma tigela A mussarela ralada Presunto Ou apresuntado ralado Tomate picado Cebola picado Cheiro verde picado Orégano Vamos misturar Depois adicionar a maionese Misturar até homogenizar E reservar Após o descanso da massa Abrir e coloquei na mesa Formando uma tira Agora vou espalhar O recheio Agora vou dobrar a massa Sobre o recheio Apertando para acertar Depois esta parte Vou apertar Virar Virar E acertar Agora vou dividir A massa em pedaços Arrumar em uma assadeira Deixando perto um do outro Depois vou levar Para acrescer Até dobrar de volume Após a fermentação Vou pincelar Com gemas Você vai aparecer Com as seguintes temperaturas Forno tipo turbo 140 graus Forno tipo lastro 180 graus Por um tempo aproximado De 20 minutos Assim que sair do forno Passe Maionese Polvilho e queijo parmesão ralado E volte ao forno Para gratinar Está finalizado O bauru de maionese O bauru de maionese O bauru de maionese Para cada um podemos ver Com as seguintes As seguintes Com as seguintes Passem